O próximo desafio do Grêmio no Gauchão será 100 titulares e o técnico Renato. O tricolor encara o Ipiranga às 19h desta quarta-feira, no Colosso da Lagoa, e viajou a Erechim com oportunidade para reservas de garotos da base em mostrarem serviço. O time será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. Embora tenha perdido a liderança do Gauchão na última rodada, o Grêmio tem classificação encaminhada. Dessa forma, como já estava previsto antes do empate com o São Luís, os titulares foram preservados da viagem ao interior, assim como o técnico Renato. Desde o início da pré-temporada, no dia 8 de janeiro, o elenco tricolor não teve descanso. Após somente 12 dias de preparação, a equipe já entrou em campo pelo estadual. A partir daí, passou a ter dois jogos por semana. O duelo com o Ipiranga será o oitavo em 25 dias. Vale destacar que não haverá folga aos titulares. Renato permaneceu em Porto Alegre e trabalha com os jogadores no CT Luís Carvalho. Ao menos o período serve para frear a sequência de partidas ainda em início de temporada. Do elenco principal, Gustavo Martins pode receber chance como titular, o jovem ao zagueiro que tem menos minutos na temporada, dentre os que atuaram. Por vezes, o jogador é utilizado como volante nos treinamentos e também já apareceu como lateral direita. Ainda é possível destacar a volta de Ronald, o volante que estava a serviço da seleção pré-olímpica e retorna para ser mais uma opção no meio campo. Ele treinou normalmente na tarde desta terça-feira e fica à disposição para a partida contra o Ipiranga.